Temos-me em firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeiem estar atentos com uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Oremos. Amado Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós te pedimos agora que nos ajude, enquanto vamos falar a Tua Palavra nesta noite, que o Senhor possa nos ajudar, abençoar esta congregação nesta noite fria que se congrega neste lugar, bem como aqueles que estão na conexão através da internet, que o Senhor seja com eles, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os sustente e que o Senhor fale pelo Teu Espírito, dando entendimento, revelação, porque é isso que precisamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e assim encomendamos nossas vidas para o Teu serviço, mais uma vez, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação. Eu amo, eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou, e comprou minha salvação no madeiro, no calvário. Podês assentar, irmãos? Eu quero continuar com algumas, um compêndio de citação do profeta, que nós falamos um pouquinho aqui na sexta-feira sobre um só homem em cada era, em cada dispensação. Deus tem uma voz em cada era. Mas antes de nós começar a ler, eu tive ontem, ontem, depois do almoço, eu tentei vontade de deitar um pouquinho, e deitei, eram umas duas da tarde, e dormi, pequeno sono. E eu fui no quarto, que era ali, quarto que era da minha sogra, onde a minha sogra dormia ali, não é? E é certo que quando, a vez que a gente entra ali, lembra dela, não é? Porque por muito tempo a gente, ela esteve ali, uns quatro anos, não é? E depois, há muito tempo, estava conosco lá. Eu tive algo, se não quero, não é? isso foi muito marcante para mim. Eu peguei no sono e eu sonhei que eu estava indo deitar no quarto, na cama, parecia um pouco diferente, mas era na cama dela. E eu estava assim, tirando o sapato, olhei, ela estava no canto, no canto da cama, não deitada, ela estava sentada na cama, escorada, bem no cantinho, como se a cama fosse encostada na parede, ela estava escorada na cabeceira, assim, no cantinho. Aí eu pensei, não, a cama é grande, acho que posso deitar aqui mesmo, não é? Mas depois eu pensei, mas ela não vai gostar, não é? Ela não falou nada, assim. Engraçado que, como o movimento da casa, como estava a minha esposa, conversando com alguns dos filhos, não sei se é com a Priscila, eu sei que, eu continuei sonhando que estava o movimento da casa, igual, e eu pensei, vou noutra cama. E eu saí, e fui noutra, só que parecia ser a casa diferente. Quando eu cheguei na outra cama, ela também estava lá. Aí eu disse para a minha esposa, no sonho, eu disse para ela, olha aqui, a tua mãe está em duas camas ao mesmo tempo. Não parecia que ela já tinha partido, né? Ela estava assim, bem vestida, não falou nada. E aqui foi muito marcante para mim, né? Eu creio, o profeta disse que é para nós, você pode colocar os irmãos que partiram, se você quiser, mas eles estão aqui ao nosso redor, né? Eu creio que não foi só um sonho, eu creio que ela estava ali mesmo, né? Realmente estava ali, né? Outra coisa, vendo os acontecimentos, as coisas que estão acontecendo, eu estava vendo um vídeo, foi postado de uma, provas científicas, que eles chamam o cinturão de fogo do Pacífico, eu creio que é isso, né? Não sei se alguém viu. É um cinturão, né? De fogo mesmo, que está ao redor de toda a borda do Pacífico, né? Então, falando desse terremoto, não terremoto, mas propriamente o vulcão que está acontecendo agora na... Guatemala, não é? Guatemala, né? Já matou centenas de pessoas, e está destruindo lugares, grande extensão. Em outro lugar, então, eu estava dizendo, mostrando as experiências científicas, que no sul do Japão, no mar, no sul do Japão, a ciência, eles conseguiram detectar, viram que no fundo o mar está rachando, está abrindo a terra, né? E não é isso, com os sistemas que eles têm hoje, de grande capacidade, para filmar, para penetrar na... E eles puderam ver que há um bolsão, não seria a palavra, mas uma extensão muito grande de fogo, fervendo ali, né? falaram de 600 metros de altura, se eu não me enganei, o E-Mais, por 10 mil metros de largura, e que aquilo parece, assim, estar para explodir a qualquer momento. Ele disse lá, me esqueci agora, centenas e centenas de milhares de mortos, e que isso produzirá um chamado inverno, porque isso subirá muita fumaça e cinza, que vai tapar os céus por bastante, vários meses, né? Eu estava pensando, né? Isso é mais um aviso concernente à Califórnia, né? Ah, é outra também, que eles falaram da Califórnia, que é aquela faia de San André, né? Que está ainda se abrindo cada vez mais. Parece, assim, que nós estamos vivendo um momento, um momento de encerramento. Outra coisa que eu vi também, que o Papa Francisco está com uma reunião, por dia 21 agora, para selar o Conselho Mundial de Igreja, né? São quase... Não sei se alguém mais ouviu isto, né? É, o irmão ouviu, né? É algo que vem acontecendo há muitos anos, isso, né? E agora, então, seria para estabelecer, realmente, como uma igreja só. Todas as organizações religiosas, né? Então, parece que nós estamos aqui, né? Tempo de ir embora, né? Realmente, é um encerramento de tudo. É o final. Muita coisa, né? Muita coisa apontando para esta hora de irmos embora. O Mumbrana disse, já, há tantos anos, né? Que seja o que você estiver fazendo, não deixe que isso te prenda de maneira nenhuma, e nada que você esteja completamente livre para subir, para ir embora, né? Mas vamos voltar aqui à leitura. Bem, aqui o apóstolo está dizendo que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque ela não foi produzida por vontade de homem algum. ela foi produzida por Deus. O homem, profeta, ele apenas falou aquilo que Deus mandou falar. Às vezes, em certos momentos, nem ele mesmo entendeu, né? Eles, né? Os profetas entenderam quando realmente falaram, mas eles falaram porque o senhor mandou falar, né? Eu parei aqui na sexta-feira exatamente num parágrafo que vou ler agora que causa, né? Tem causado pano para manga, como diz, né? É a mensagem Não te estribe em teu próprio entendimento, pregada em 20 de janeiro de 65, no parágrafo 189 e 190. Eu não estava confiando em nenhuma habilidade que eu tinha. Eu fui comissionado. Aleluia! Os profetas, aleluia! Eu fui... Eu não fui raciocinar. Quer dizer, eles... Eu não pensei como isso podia ser, né? Eu não fui raciocinar. Se eu tivesse dado ouvido as vozes, eu teria, provavelmente, havido milhares de pessoas mortas, anos atrás. Mas eu levei uma mensagem exatamente como ele disse. Em redor e em redor do mundo. Aqui vem a questão. Eu vou de novo pela graça de Deus. Não por razões, senão por uma comissão. Aleluia! Eu não me estribei. Você diz, você tem 55 anos de idade. E se eu tivesse 95? Isso não quer dizer nada. Ele ainda é o mesmo Deus que era com Abraão. Sim, senhor. Não te estribes nos teus próprios entendimentos. Amém. Há coisas que nós não entendemos. Ele não foi ao redor do mundo. Agora, o que nós... Porque isso aqui foi uns meses, né? Antes da sua partida. Agora, eu, depois de tantos anos na caminhada dessa mensagem, tenho visto quantas brigas, guerras têm sido feitas e têm causado danos, né? Então, eu penso que coisas que se dizem ao futuro nunca deveríamos levar a nós fazer uma briga, discussões. Porque o importante é que nós estejamos lá. eu vi anos atrás uma pergunta que fizeram ao irmão Jorge Smith sobre a visão da tenda. Disseram, já se cumpriu? Ou vai se cumprir ainda? Ele disse, eu não sei. Se vai se cumprir, eu vou estar lá. Porque uma das coisas que nós precisamos para estar lá é ter o Espírito Santo. E amar a todos e respeitar a todos. É isso que eu vejo no irmão Brana. É isso que eu vi no profeta até o final da sua caminhada. Alguém cita Apocalipse capítulo 10 verso 11 onde diz Ele me disse importa que profetizes outra vez a povos e nações línguas e reis. Nunca se deve o profeta disse nunca se deve deslocar a escritura. Eu creio que a profecia para povos e nações é a mensagem do irmão Brana. Esta é a profecia da era. Outro diz não, o irmão Brana não pregou isto. O irmão Brana só pregou Apocalipse 10 ou 7. Não. O que é profetizado para povos e nações é a mensagem do profeta. Não há outra mensagem. Não há uma mensagem da noiva e uma mensagem do irmão Brana. Não. Então a mensagem do irmão Brana não seria para a noiva? não. A mensagem do irmão Brana é a mensagem que a noiva prega. Agora na mensagem na mensagem Humilha-te mensagem Humilha-te antes de ler você nunca pode pegar uma citação uma citação separada e criar uma doutrina com aquilo. Você deve pegar o texto inteiro. Eu vou ler aqui o parágrafo 53 da mensagem Humilha-te que foi pregada em 14 de julho de 63. Diz o irmão Brana aqui. É o 53. Agora para mim mesmo eu estou pregando para mim mesmo aí. Eu vou começar cavar mais fundo do que eu mais fundo do que eu em qualquer ocasião cavei. Porque eu tenho compreendido que na nação e em volta do mundo que este ministério vai de novo. Assim como já é conhecido em quase todo lugar através do mundo eu devo ir de novo. Agora você pega você pega somente esse parágrafo você tem uma base muito forte. eu já ouvi durante a jornada que o irmão Brana ia ter que pregar pelo menos seis meses mais fazer as contas você tem que dizer o que o profeta disse e deixar quieto. Viver e o que acontecer vamos estar lá. Agora veja bem ele disse vou repetir vou repetir aqui assim que já é conhecido em todo lugar através do mundo eu devo ir de novo. Na sequência o 54 a minha esposa disse para mim eu disse eu quero que você vá comigo quando eu partir agora se eu parasse aqui nessa frase o que você ia entender? Quando o irmão Brana partisse a minha esposa ia com ele mas partisse para onde? Eu devo partir por volta de janeiro o senhor permitindo mas partir para onde? Eu quero fazer uma excursão completa pelo mundo em torno de todo o mundo regressar e talvez ter o culto nos Estados Unidos em alguma ocasião no próximo verão. só para nós entender que se eu parasse naquele parágrafo primeiro se tinha uma coisa muito forte quando você lê o seguinte é como por exemplo você pega a mensagem para que foi dado o Espírito Santo o profeta disse aonde você vai parar naquele dia eu estarei pregando lá quer dizer você não tem uma base para dizer assim o irmão Brana vai estar pregando lá não porque a mensagem dele vai estar pregando ainda que eu creio que o irmão Brana vai quando estiver aqui ele vai falar algo agora eu não posso imaginar que eu tenho que estar lá que o irmão Brana vai pregar para me converter porque eu tenho que chegar lá convertido eu tenho que estar ali convertido ou eu não vou ver nada eu não vou ver nada agora seguindo na mensagem a festa das trombetas pregada em 19 de julho de 64 ele diz último sinal que Abraão somos a entre parênteses somos a semente de Abraão a noiva o último sinal que Abraão viu antes do sinal prometido chegar o filho prometido veio que foi Deus na forma de um ser humano que podia discernir os pensamentos do povo um homem não uma dúzia um homem sempre lembrando que Deus sempre teve um homem agora baseado nisso aqui saíram batizando em nome do irmão Brana e dizendo que o irmão Brana e estão dizendo ainda hoje que o irmão Brana era o próprio Deus o novo nome de Jesus Cristo era o William Brana ainda que nós cremos com toda certeza que Deus se manifestou pelo irmão Brana mas não ele não deixou de ser um homem ele não era Deus era Deus manifestando-se no homem não importa quantas personificações eles tiveram um e ele discerniu os pensamentos que estavam ali e então ele pergunta e então a coisa seguinte aconteceu Abraão e Sara voltaram a ser um homem e uma mulher jovem nós sabemos disso agora eu sei que isto te coloca um pouquinho agora mas recordem apenas para que você tenha certeza que sabe agora você não lê a Bíblia assim você lê nas entrelinhas vê fazendo o quadro vir eu observei o melhor observei não observe Sara era uma mulher velha a Bíblia diz que eles seu vento estava morto é isto que é é isto certo a vida de Abraão estava morta nele a sua semente é isto correto agora recordem a semente de Abraão estava morta 40 anos mais tarde ele teve sete filhos com outra mulher o que ele fez ele transformou seus corpos amém ainda seguindo na 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 festa das trombetas Deus transformou seu corpo voltando ao passado é um mistério que é para ser revelado agora nesse dia pelo filho do homem a mensagem do entardecer aquele último sinal que ele viu o que eles viram foi o que aquele discernimento antes de chegar a mudança do corpo quer dizer o irmão está mostrando o ministério dele que Deus o deu o ministério de Cristo no homem que foi o discernimento que nunca houve um homem a não ser o senhor Jesus Cristo e o ministério desse dia o sétimo anjo que conhecia o segredo dos corações existe dons muitos dons mas como aquele não porque aquele é o ministério do filho do homem num homem para você entender bem lendo a mensagem eu havia ouvido mas agora vejo o profeta disse é o ministério do filho do homem num filho de homem e assim antes de poder receber o filho o que aconteceu a trombeta de Deus soará os mortos em Cristo se levantarão primeiro o novo corpo e nós os que estivermos vivos e permanecermos seremos mudados num abrir e fechar de olhos e seremos tomados juntos para encontrar o senhor nos ares é isso que eu espero aleluia a voz do filho do homem penetrará ali e nos chamará nos tirará da sepultura ele tomando aqui então agora primeiro aos coríntios 15 51 a 54 diz eis que vos digo o mistério na verdade nem todos dormiremos mas todos seremos transformados num momento num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade então cumprir-se a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória aleluia essa é a hora que não haverá mais problemas não haverá dores não haverá apesares tudo vai passar senhores é este o tempo pregado em 62 30 de dezembro 62 foi mensagem que ele pregou antes né antes de pregar os selos que veio e pregou já no né no ano seguinte então ele pregou essa mensagem como uma interrogação senhores é este o tempo ele estava fazendo uma pergunta se necessitará de um profeta quer dizer para saber isto né se necessitará de um profeta está no parágrafo 239 240 241 a bíblia diz que ele estará aqui isto é certo malaquias 4 fala que ele estará aqui e cremos que ele estará estamos esperando por ele bomba não fala como se ele não fosse não esse profeta tem que estar aqui ele nunca disse olha olha aqui vocês tem que ver eu sou ele não ele sempre falou ele mostrou que haveria um profeta então ele disse e esperamos por sua manifestação e veremos a vindicação da palavra só uns poucos entenderão como foi nos dias de Noé assim será na vinda do filho do homem o ano se salvaram cinco almas nos dias de Ló ali realmente só três salvos a esposa começou a sair e se perdeu assim será na vinda do filho do homem ali haverá poucos salvos transladados quer dizer os que vão ser arrebatados nesse tempo um dos grandes mistérios é essa igreja sendo sendo arrebatada como Ló foi tomado é um tipo sendo tirado como Ló foi tirado para longe Noé foi arrebatado e a igreja também será arrebatada um entrou um saiu e o outro subiu é exatamente perfeito a palavra veio o livro que está escrito por dentro e é então completado quando todos esses mistérios tiver terminado de soar aleluia agora na mensagem eu vi mas agora vejo pregada em 27 novembro de 65 o próprio criador isso aqui foi um pouquinho antes da partida ele teve o acidente em 18 menos de um menos de um mês 18 de dezembro e aqui foi em novembro melhor isto por menos de um mês ele diz assim o próprio criador o próprio criador ele mesmo quando recitou a Lázaro dos mortos ele disse não achais estranho pois a hora chegará quando todos que estão na sepultura ouvirão a voz do filho do homem e sairão o próprio Deus que disse haja luz que disse que a voz do filho do homem despertaria aqueles que estão na sepultura na sepultura amém isto tem que acontecer na hora certa ele falou haja macho e fêmea e assim por diante e tudo isto anos e centenas de anos antes disto acontecer agora nós ainda na mensagem eu ouvi mas agora vejo é 112 ele diz agora nós observamos aqui em Lucas capítulo 17 verso 30 que ele disse que nos últimos dias o filho do homem se revelaria como ele fez um pouco antes Sodoma e Gomorra e as mesmas condições existiriam ele falou sobre Moisés é me disse que ele me perdoar sobre Noé como o povo estava comendo bebendo e assim por diante casando e dando-se em casamento e então ele chegou ele disse agora como foi nos dias de Ló então assim também será quando o filho do homem estiver sendo revelado agora observe filho do homem foi revelado para o grupo de Abraão como um homem um profeta na forma de carne humana um homem comum com poeira nas suas roupas Abraão o chamou de Eloim muitos tomaram isto e ainda hoje fazem dizendo que o Mombrana é o próprio Jesus dizendo que o nome de Jesus é William Brana e tanta coisa batizando o nome dele tudo porque tentaram interpretar o que o profeta disse não interprete nada ele disse viva não queira ser nada mais do que uma joia na coroa de Cristo viva a palavra e você estará lá não é? seja o que vier a acontecer seja o que vier a acontecer vivamos a palavra porque eu preciso estar vivendo a palavra para estar lá o profeta disse sempre haverá um elemento desconhecido o problema é quando nós tentamos interpretar aquilo que o profeta não interpretou ele disse que nós estaremos aqui um período 30 40 dias que vai repetir agora não é uma coisa para também se estabelecer uma doutrina só não mas tem que ser assim não não eu quero estar lá eu quero ter essa voz em mim para que quando isto aconteça eu possa estar lá eu ouço a voz na mensagem o arrebatamento pregada em 4 de dezembro de 65 foi já uns dias antes do acidente duas semanas antes ele diz agora eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui agora não perca isto está vendo agora note a palavra diz aqui segunda na verdade é a primeira né terça longa licença que há três coisas note o versículo é primeiro são 4 versículo 3 ao 16 há três coisas que tem que acontecer antes que o senhor próprio apareça rapidamente agora de modo que possamos encerrar está vendo a primeira coisa que acontece um alarido uma voz uma trombeta leiamos isto agora vejamos se está certo porque o mesmo senhor verso 16 descerá do céu com alarido voz de arcanjo e trombeta de Deus Mombana diz que são três acontecimentos o alarido é a mensagem que prepara a noiva voz é voz de arcanjo é a voz da ressurreição e a trombeta é chamando para a festa não precisamos explicar nada esperamos isso acontecer o alarido está aí a mensagem está ecoando aleluia então ele disse aqui ele diz três coisas acontecem um alarido uma voz uma trombeta tem de acontecer antes que Jesus apareça Jesus fará essas três coisas quando reticência ele estiver descendo significa se entende então que quando começou a mensagem começou a vinha de Cristo Jesus está executando isto quando começou a mensagem quando não a mensagem propriamente evangelística que foi um preparativo mas vamos dizer assim quando a palavra mesmo foi aberta e veio realmente a preparação para a mensagem não não o trabalho evangelístico propriamente que saiu pelo mundo que era a isca que o senhor mostrou para ele mas eu penso que quando a palavra foi aberta para a noiva ali estava acontecendo a primeira parte da vinha de Cristo aqueles que dizem hoje não Jesus já veio em 63 não o Brana diz ele apareceu uma coisa ele disse uma coisa é aparecer outra coisa é ele vir ele disse em vários lugares isso um alarido o que é um alarido é a mensagem saindo quer dizer veja bem vou ler de novo o mesmo Jesus fará essas três coisas e ele disse quando estiver descendo um alarido o que é o alarido a mensagem primeiro o pão vivo o pão vivo da vida que produz a noiva quer dizer o pão a mensagem produz a noiva agora Deus tem uma maneira de fazer essas coisas ele nunca muda sua diretriz ele nunca muda sua ele é o Deus imutável amostra em 7 através de um profeta agora ele disse que não faria coisa alguma na terra até que primeiro revelasse seus servos profetas é exatamente tão certo quanto ele prometeu isso ele o fará agora aí pegamos isso e vamos fazer proselitismo olha aqui você tem que crer que o Mombana vai chamar os mortos mas nós não temos o que fazer isso deixe isso acontecer não tente brigar com ninguém com isso perguntas resposta número 1 pregada em agosto 60 23 de agosto 64 diz o profeta uma pergunta que fizeram aqui ele responde no parágrafo 194 terá a noiva antes que Jesus venha terá ela todo o poder do Espírito Santo para realizar milagres levantar os mortos e assim sucessivamente como na chuva tardia ou esta chuva tardia para os 144 mil uma pergunta que fizeram terão terão isto todos os ministros ou apenas estamos esperando pela vinda pergunta que fizeram ele passa a responder qual foi o último sinal que eles tiveram antes antes que regressasse esse filho prometido pelo qual esperaram todos esses anos estava Deus de pé na forma de um homem e podia discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara será Sara sendo a igreja diz o profeta entre aspas Sara sendo a igreja representando a igreja discerniu os pensamentos que estavam no coração se encontrava atrás que se encontrava atrás dele isso é certo imediatamente depois disso ela se transformou outra vez em uma jovem e ele num jovem Isaac foi trazido a cena ele diz Isaac né sim Isaac o filho prometido eu creio que vocês estão vendo a última coisa que sucederá a igreja antes do rapto exatamente isto terminou a chuva Mambana disse que não haveriam grandes avivamentos mais e que alguns iam tentar fazer produzir grandes avivamentos você vê que por mais que você se esforce e trabalhe você vê que a noiva você não vê assim multidões vindo há pessoas trabalhando com grandes afinco dedicação e não se vê grandes conversões porque a noiva é aquele é o indivíduo é individual ele capta e vem então ele disse mostrando que isto aconteceria aí é onde acontecem os milagres Mambana vamos ler de novo isto é quando Moisés e Elias aí acontecem os milagres as coisas pelas quais tem estado buscando as pessoas os pentecostais milagres aí onde acontecem os milagres é aí onde acontecerá isso sobre eles Moisés e Elias vem esses de Elias e Moisés quer dizer a pergunta é terá outros ministros fazendo os grandes milagres não tudo bem se você for pregar sempre vai ver milagres vai ver e principalmente para a noiva você tem que entender uma coisa é o que está lá fora outra coisa é a noiva que captou a mensagem você é guardado você é guardado você recebe uma cura estava lendo hoje ainda dizendo que você tem que admitir que o seu fim chega hoje de tarde eu estava lendo você tem que admitir que o seu fim chega você vive o seu tempo e você vai embora você cumpre sua tarefa aqui e você vai embora mas não é aqueles grandes campanhas o que eles estavam perguntando era isso eles viram grande ministério Mombranda fazendo aqueles grandes milagres e perguntaram se haveriam outros fazendo isso depois terão eles todos os ministros isso não esses grandes milagres vão acontecer com Moisés e Elias depois que vai ser lá para os judeus que a porta vai estar fechada para os gentios então nós não estamos em busca de grandes milagres busca de conversão de captar a mensagem viver a mensagem não vamos fazer grandes campanhas de cura porque não não é isso vamos pregar a palavra o anjo e a sua comissão pregou isso aqui já foi lá no início em 47 ele diz agora notem quando o povo de Israel havia ido do Egito havia saído do Egito haviam entrado na o melhor ido havia ido do Egito e haviam entrado na escravidão por 400 anos quer dizer ido para o Egito o qual ele já lhes havia dito a Abraão que eles quando se aproximou o tempo da promessa então eu quero que vocês notem agora notem como é que quando se aproximou o tempo da promessa o povo começou nesse tempo a ver que algo lhes havia sucedido uns problemas Deus quase sempre faz que venham problemas para juntar o povo Deus quase sempre faz que venham problemas para juntar o povo sabiam vocês isso ele pergunta que tem que vir problemas para juntar o povo sabia que às vezes tem que morrer alguém da família para juntar às vezes um pai uma mãe para os filhos se juntarem muitas vezes acontece isso então ele disse eu creio que haverá um tempo quando não haverão mais divisões entre o povo de Deus é isso que eu espero agora quem é o povo de Deus eu espero que eu sou um deles estou esperando que eu sou um deles estou crendo há bastante tempo que eu sou um deles e quero fazer a minha parte não quero ter condenações pelejas brigas discussões viver e esperar isto e pregar a palavra né ah eu pertenço a essa igreja eu pertenço àquela quer dizer naquele tempo que o Mambana falava eram as denominações hoje não é as denominações hoje você diz eu sou da mensagem eu sou lá de Caxias ou sou lá de tal lugar veja os irmãos estavam ali na Argentina vou usar o nome da irmã Rosana e um pastor foi falar com ela em Buenos Aires depois também falaram com o irmão Pedro também dizendo assim vocês estão em Caxias não mas você não pode estar com o pastor Neri você tem que estar com outro lá e insistiram para que é isso para que é isso se alguém diz que está com o pastor seja fiel ao seu pastor eu creio eu creio que a perseguição ajuntará toda a igreja redimida de Deus e seremos um em Cristo Jesus você quer ver como vai terminar deixa vir um concílio aí firmar mesmo e dizer fechar a igreja não ter mais culto os cristãos estarão se procurando por aí já não terá um o profeta diz que vão colocar ali uma uma placa ali sendo fechado e daí vai terminar toda a divisão daí e então ele a levará para casa agora não discutiremos se esta doutrina é correta ou se aquela é correta é isso que eu quero dizer não é discutir pontos aqui olha como é que vai ser será que vai ser assim será que não vivamos a palavra como ele disse e vamos estar lá agora notem então no tempo quando se aproximou a promessa se levantou um faraó que não conhecia José e eles puseram carga sobre o povo e o povo estava tão esgotado que não podiam fabricar tijolos e coisas que deviam então pensam vocês que Deus afligiria a seu povo desta maneira sim sim porque a palavra de Deus é eternamente verdadeira e é correto isto ele prometeu que os libertaria e não tinha outra forma de fazê-lo senão desta maneira perseguição pressão estamos muito folgados e nós não sabemos viver folgado assim que então no tempo da perseguição de Israel Deus fez que um anjo viesse a terra porém antes que ele fizesse que o anjo viesse ele tinha ali um rapazinho que havia nascido chamado Moisés é correto isso e esse rapazinho Moisés teve um nascimento bastante peculiar e então na idade do amadurecimento ele foi enviado a libertar os filhos de Israel porque eles estavam na escravidão e antes que fosse Deus lhe disse eu enviarei o meu anjo diante de ti agora Deus podia haver enviado o anjo é verdade mas ele mandou o anjo para proteger Moisés mas Moisés é que tinha que pregar ele podia deixar que o anjo viesse ele mesmo porém em lugar disso ele enviou o anjo para falar a voz de um homem Deus sempre usa o homem para a sua obra e ele pergunta é correto isso? Ele não usa denominações e demais sistemas mecânicos senão que ele usa homens o Espírito Santo caiu sobre homens esse é o instrumento de Deus aqui sobre a terra amém aleluia na mensagem tempo da unidade e o sinal pregado em 18 de agosto 63 diz o profeta agora observe que os patos e os gansos se unem antes de deixar o seu país eles se unem você pode tê-los voando desta lagoa para aquela lagoa e daqui para lá todos eles se ajuntando eles estão se unindo aprontando-se para a partida é simplesmente isto é a natureza e Deus criou a natureza e a natureza age através dos planos de Deus é uma lei é uma lei não escrita de Deus a natureza age de acordo com as suas leis os patos se ajuntarão todos eles se reunirão reunirão um líder lá eles de alguma maneira saberão eu não sei como eles fazem isso mas eles sabem que determinado patinho é o líder e aquele pequeno companheiro todos eles se ajuntam se reúnem bem ao redor dele e se levantam para o ar agora ele nunca havia saído daquela lagoa mas ele irá diretamente para a Lusiana ou para o Texas onde ele possa ir no Arrozal vem antes que eles tome o voo para deixarem suas casas onde haviam nascido naquele ano eles se ajuntam primeiro mas não está querendo falar sobre os patos mas estamos tomando o exemplo dos patos para mostrar o que Deus faz a noiva estará junto também Deus a juntará aí está você junto ao redor de seu líder o problema está em que o homem não conhece o seu líder sim senhor eles se ajuntaram ao redor de uma denominação eles se ajuntaram ao redor de um bispo ou de um homem mas eles não se ajuntam ao redor do líder o Espírito Santo e a palavra vem eles dizem oh bem eu tenho medo de ficar um pouco fanático eu tenho medo de levantar com o pé errado oh aí está vocês ou está você melhor o que seria se o pequeno patinho dissesse eu simplesmente não gosto da maneira que ele mantém as suas penas eu creio que ele não o seguirei eu creio que eu não seguirei ele ele vai morrer de frio você será apanhado lá lá em cima se você não toma o o voo quando ele for isto une a si mesmos e a natureza faz isso os gansos se unem se reúnem ao redor do seu líder eles não fazem a mesma coisa seguindo na mensagem de união invisível da noiva pregada em 25 de novembro de 65 ele no parágrafo 137 138 ele diz deixe que o espírito santo esquadrinha a sua consciência e estará de acordo com Daniel 5 e 12 quando a rainha entrou ante Belsazar ela se inteirou que ali havia um profeta Daniel e que ele e que estava entre eles e ele era um dissolvedor de dúvidas desde que o espírito santo ele é o profeta do dia desde que ele entre em seu coração agora mesmo e examine com a palavra de Deus e serão anulado todas as dúvidas com respeito a mensagem ele dissolve todas as dúvidas você encontrará que está exatamente na palavra para este dia amém aleluia na mensagem a era de Laodiceia pregada em 1960 em 11 de dezembro né em 1960 ele diz parágrafo 288 estaremos esperando para que se levante esse grande ele pode vir em meu dia pode vir no dia dos jovens eu não sei está falando do mensageiro né ele pode estar entre nós agora mesmo não sabemos o espírito santo está aqui para guiar nos até esse tempo logo quando esse líder nos leve ao outro lado ele ainda estará ungido com o espírito santo o Elias vai estar claro que vai vir porém vai ser um o líder que fará voltar o coração dos filhos ou o coração dos filhos de novo a mensagem do pai de novo a mensagem de novo ao pai celestial do dia de pentecoste do pai celestial no dia de pentecoste quando ele derramou o espírito santo mensagem de eventos modernos esclarecidos por profecia 6 de dezembro de 65 ele diz parágrafo 278 279 temos temos tido Elias e capas e tudo mais e mantos e todo tipo de bobagem que reduziu em organizações e com tudo mais mas virá esta terra pela promessa de Deus um genuíno servo de Deus identificado por Deus por sua palavra sendo a resposta deste dia que colocará a noiva em ordem uma minoria realmente pequena da igreja e a levantará isso mesmo ele apresentará eis aí está aquele de quem eu falei veja ele virá amém glória a Deus mensagem a voz de Deus nesses últimos dias pregada em 20 de janeiro de 63 parágrafo 21 22 23 24 25 26 27 28 vamos ler diz é um tempo muito sobressaliente nos temos melhor nos demos conta que de onde estamos falando nas escrituras que dizia não havia visão manifesta nos dias de Samuel portanto onde não há visão diz a bíblia o povo se corrompe provérbios 29 18 temos que ter uma visão e as visões vem aos profetas e é a palavra de Deus falada a eles e encontramos que ele não era um profeta ele era um sacerdote e ele estava envelhecendo e seus olhos já não viam com claridade não podiam valer-se valer-se por si próprio pelos os arredores era um homem grande e pesado e ele havia começado a deixar de fazer a obra do senhor e é isto é algo igual ao que é hoje eu penso que a igreja a organização as denominações tem estado no campo por muito tempo e tem começado a deixar baixar tem começado a baixar a guarda e o trabalho do senhor tem sido deixado de fazer a palavra de verdade porque a igreja em si mesma tem se tornado curta de vista necessitamos hoje da voz de Deus para que fale entre nós que nos torne ao começo vejam ele havia se deitado sua vista estava falhando ele era um sacerdote e eles não tinham visão manifesta do senhor que faltava que falta fazia melhor e Deus havia prometido suprir a necessidade da hora e ele sempre faz isso e nós necessitamos a voz de Deus hoje para suprir a necessidade da hora para cumprir ao tempo em que estão vivendo e desde que ele tem prometido podemos ter segurança de que ele guardará sua promessa essa é a confiança que o crente tem em seu feitor que ele prometeu suprir a necessidade e hoje uma razão porque a igreja está na condição em que está é porque há tantas vozes tantas outras vozes para separar a igreja da voz de Deus até que se até que se faz duvidoso que muitos ouvirão a voz de Deus ainda que seja falada exatamente no meio deles eles talvez nem sequer a entenderiam porque ela seria algo estranho para eles eles têm se concentrado muito nas vozes do dia e se notarmos em nossa leitura da escritura vamos ver que a voz de Deus era estranha para eles e tem vindo a ser dessa mesma maneira hoje novamente que a voz de Deus há tantas outras vozes e logo se Deus prometeu que ele nos daria isto e se outras vozes são contrárias à voz de Deus então elas devem ser a voz de nosso inimigo para nos confundir para que nós não entendemos a voz de Deus quando ela fala aleluia bom ouvir isso aqui então se você se você notar o profeta está dizendo que ficou uma coisa duvidoso até as pessoas para ouvir a voz de Deus nesse dia tantas vozes naquele tempo era a denominação hoje não é você não está aí acho que ninguém da mensagem está aí preocupado com a voz da denominação mas são as vozes dentro da mensagem supostamente da mensagem um diz tem que ser assim ou eu tenho abertura da palavra ou eu tenho isto ou eu tenho aquilo ou Jesus já veio ou não tem mais sangue ou terminou a redenção ou não sei o que você tem que se deter no que o profeta disse você não tem que ficar ouvindo vozes porque isso é o que o profeta disse isso é o inimigo para desviar a sua atenção da voz de Deus só há veja que o que falamos antes Deus só tem uma voz para cada era é a mensagem não importa que o homem faça descer fogo do céu não importa quantos milagres ele possa realizar só há uma voz se negou a mensagem essa mensagem é a minha vida eu jamais abriria a mão dela jamais abriria quanto Deus mantiver aqui porque ela é a minha vida quando eu ouvi eu agarrei creio no que posso entender no que eu não posso entender não vou interpretar nada não vou dizer vai ser assim o assado não vai ser o que o profeta disse vai ser o que ele disse seguindo aqui já vamos terminar mensagem cristo mistério de deus revelado pregado em 28 de julho de 63 não diga minha igreja agora minha igreja não tem nada a ver com isto é um indivíduo uma só pessoa não é a minha igreja ah eu não o profeta disse é o indivíduo é você e nós que vivemos assim mais antigamente como eu comecei eu sei o que é eu não fui não foi um grupo eu ouvi a mensagem e eu decidi aceitar a mensagem não foi fácil demorei até eu já podia ter aceitado talvez um ano antes mas eu me assustava mas foi para um ponto que deus me apertou tanto que eu tive que aceitar e essa mensagem é a vida é a nossa vida não o que alguém diz dela o que ela diz o que o mensageiro diz o que o mensageiro fala não as interpretações seja direita ou esquerda ou não é o que o profeta tem dito amém vê é um indivíduo uma pessoa todo o inferno está contra isto o melhor contra esse ensinamento todo o inferno está contra esta verdade porém isto é a verdade Jesus Jesus nunca disse agora Pedro você João todos os demais pessoas vocês têm obtido a revelação não ele não falou vocês ele disse tu tu é Pedro sobre essa pedra sobre a revelação agora toda a igreja está salva quer dizer toda a igreja é aquele que vem pelo espírito por um só espírito somos todos batizados formando o corpo isto foi para ele pessoalmente não foi para o grupo não foi para Pedro Tiago João não foi a Pedro é a Pedro e ainda é assim hoje é você ah mas eu vou escutar o que é que o outro diz então mostra que você não recebeu nada você creu na mensagem nós não temos dificuldade com qualquer parágrafo da mensagem qualquer citação porque nós escrevemos uma mensagem se nós não entendemos deixamos quieto deixamos quieto não é então eu te digo não para eles não era para eles a ti tu és Pedro e sobre esta pedra ficarei a minha igreja e isso é e a palavra pedra significa uma pedra pedra significa confissão ou separado sobre uma certa pedra sobre uma certa coisa veja um que foi chamado para fora a igreja chamada para fora sobre esta pedra sobre esta revelação carne e sangue nunca te revelaram a ti isto quer dizer não foi alguém que explicou isso mas sobre esta revelação o grupo chamado para fora eu edificarei a minha igreja neles aí a minha igreja é edificada eles todas as portas do inferno jamais conseguirão resistir ela não permitirei que as portas do inferno prevaleçam contra esta igreja por isso porque você tem medo para que medo precisamos ter a certeza que nós fazemos parte deste corpo aconteça o que acontecer pode ser que a gente passe por uma grande prova naqueles dias de aperto isso pode acontecer esses rebuliços você vê quanta confusão eu sei que aqueles que escutam a notícia o governo tem feito com os caminhoneiros aí uma hora ele diz uma coisa depois volta atrás num dia três coisas no mesmo dia vai e volta o governo está perdido e não é só o nosso você vai ver os governos do mundo estão com grandes coisas e estão confusos também não conseguem resolver seus problemas mas há um que está vindo eu estava escutando ontem de noite eu creio que eu escutei dois dois teólogos falando num programa lá e eles estavam discutindo uma coisa que pra nós é tão simples né dizendo se o reino de Deus ia ser um reino mesmo real no milênio se o reino de Deus era aqui com as pessoas mas é tão simples pra nós o reino de Deus está agora dentro de nós mas no milênio estará em todo lugar então né é mesmo que a bíblia diz que ali nós vamos ter o nosso ali como dizem romanos que nós nossos corpos serão transformados será a adoção plena que é quando o nosso corpo for adotado então o corpo também entra no milênio por enquanto o reino está dentro de você até tem uma escritura que diz assim o reino de Deus está uma tradução da bíblia que diz o reino de Deus está dentro de vós e eu pensei graças a Deus por um profeta eles batendo cabeça e não mas ah não vai ser no milênio vai ser um milênio então o reino de Deus vai estar na terra não mas mas também Jesus disse que o reino de Deus está entre vós pois é o outro eu não sei eu creio em tudo isso aqui mas não entendo muito bem aí eu pensei porque já pensou aqueles anos todos que foram para a escola estudar teologia e tanta coisa e não sabe nada não sabe o que uma criança da mensagem sabe porque Deus nos deu um profeta nós ouvimos a voz para nós encerrar nem um só cabelo da tua cabeça perecerá tu és meu amém tu és meu eu te ressuscitarei no último dia darei a ele vida eterna e eu ressuscitarei no último dia nos últimos dias aí está ela a revelação não eles mas ele o indivíduo não é o grupo não um grupo um indivíduo todo o inferno está contra isto porém seu mistério é somente revelado à noiva amada é a única que poderei é a única que poderei vê-lo ele se revelando para a sua noiva amada aleluia isso foi na mensagem só para citar aqui Cristo mistério de Deus revelado parágrafo 490 491 492 493 494 495 a 196 os parágrafos que eu li de Cristo mistério de Deus revelado é a questão é esta viva a palavra não te preocupe que as demais coisas acontecerão vamos nos colocar de pé eu pensei de ler essas citações não para nós criar ou fomentar doutrinas ideias e brigar não para terminar com as brigas deixe a mensagem como ela é vamos viver a mensagem vamos viver ela e você não tem que responder pelo outro tem que responder por você eu sei o que é isto eu tenho visto nesses 40 e tantos anos que eu tenho estado na mensagem quantas guerras brigas discussões um julgando o outro brigando ministros se condenando batendo os membros por causa do pastor brigando discutindo fazendo proselitismo o que que deu isto o que que resultou pessoas escandalizadas e quebradas grupos não viva você a mensagem e deixe o outro quem sabe ele pode ver o seu testemunho e ver que você tem algo mais não condena ninguém simplesmente viva você a mensagem sublime graça do senhor e vamos orar cubri-me graça do senhor que a honra infeliz salvou eu cego eu cego fui mais vezes já perdido ele me achou oremos pai celestial que o senhor possa tomar essas parágrafos essas pouco que lemos nessa noite e ajudar teus filhos abençoar que ninguém pegue isso e diga ah isso quer dizer isso isso quer dizer aquilo quer dizer o que ele disse ainda que entendamos ou não entendamos é o que ele disse é o que o senhor falou através do mensageiro abençoa-nos nessa hora e prepara-nos pai para o encerramento porque vemos que o tempo está se encerrando oh em nome de Jesus se há mais alguém para ser acrescentado pai que o senhor acrescente e o traga e o coloque no corpo aqueles que estão na igreja mas ainda não estão no corpo que seja o trazido de pressa e colocado na sua posição dando-lhes essas virtudes do cordeiro começando com fé oh com virtude conhecimento temperança paciência amor fraternal chegando a ter o espírito santo chegando a ter Deus dentro de si em nome de Jesus nós oramos pai e te agradecemos abençoa nosso serviço nesse final de semana a tudo entregamos nas tuas mãos pai confiando somente na graça e misericórdia de nosso pai celestial em nome do senhor Jesus Deus os abençoe do senhor e aí o senhor